Olá, você que me acompanha através do canal Edilson Rodrigues aí pelo YouTube mais uma vez aqui diretamente na cidade de São Bendito para apresentar para você aqui a Feira dos Pocos hoje o tempo está bonito, dublado, muito nuveiro baixo aí na cidade de São Bendito tempo frio, choveu bastante ontem, prova está aqui tudo molhado, né me acompanhe nesse vídeo aí, para quem me conhece a sua Edilson e apresentar para você aqui diretamente na cidade de São Bendito para você que não pode vir à feira, você que não está na cidade você que mora em outra cidade aí, né, em outro estado me acompanhe aí como é que é o movimento aqui das vendas de porco aqui na cidade de São Bendito se você gostar do vídeo, compartilhe com os amigos, né, se inscreva no canal assim que for possível, né e vou me acompanhar aí no vídeo, eu vou mostrar aqui as novidades que tem na feira e você vai ver aqui o preço dos porcos aqui na cidade de São Bendito, está certo? bastante paculinho aí, olha, são porcos pequenos olha aí já temos aqui dentro da caixa aqui, dentro do caixa aqui chama de jacal, né um jacalzinho aí tem vários porcos aí olha aí os porcos do seu Antônio aí um pouco de vato de preço aí como é que estão os preços hoje aqui? como é que estão os preços, Antônio, hoje? de 100... de 80... de 150... olha aí, daí de 80... mas o maior ali é mais caro, né aí o que falou de 50 a 150 reais aí, né o senhor Antônio falou aí tem umas pessoas aí as pessoas aí estão aí, querem comprar um barco aqui aí um pouco de violenta o violenta tá chamando um cliente aí passando ali e o moço parou na bicicleta ali, o violenta tá chamando ele aí vai vir aí, o negócio que eles queriam fazer aí o senhor vai passando com uma sacola aqui vem da feira, né o pessoal aí estão interessados que eu posso falar e o violenta tá ali, olha o violenta tá dizendo que é barato e quem manda é o cliente violenta, como é que está o preço aí, barato? é, violenta? hoje tem todo tamanho aí, de 100 reais e até de 40 reais para curimar, hoje tem aí, ô até de 40? tem, 40 rapaz tá barato mesmo, violenta, olha a violenta falou que tem até de 40 deve ser esses dois aqui, né que são pequenininhos por 40 reais e vou fazer uma casinha lá em casa para criar um barco de vizinho desse para mim porque tem até de 40 reais ei, violenta, os teus são esses daqui, hein esses aqui tudo é meu aí tem, esses dois aqui é de 40 vermelhinhos e pretinhos é 40 reais eu vi aí, que são menores a mãe dele, né a mãe dele, né mas aí tá, aí de 40 qual é o preço maior aí, dos teus aí 150, né 150, né aí pessoal, vocês estão vendo aí que tem barco de vizinho aí de 40 quanto que é a leitor, violenta? a leitor? qual é a leitor? essas duas aí, olha essas duas, né quanto é, senhor daqui? eu tô pedindo de 150, né das duas, né eu tô pedindo, né pedindo a renda aí é, aí o cara aí, botando para a porta tem aí um telefone para contato, cadê? eu perdi mais com esse telefone né eu perdi mais com esse telefone eu perdi mais com esse telefone, pessoal aí e aquele bode que é do louro, né deixa eu abrir aqui a porta ai meu Deus vamos ver aí esse bode grande que tem aqui quem é o don tem o don que é o don o que o moço tá com aí com esse bode grande aqui é 500 reais esse bode tá bom para ser um reprodutor não sei que raça é, né mas o pessoal que estão vendo aí, né conhecer melhor do que eu e ver que raça é esse bicho bicho grande aí quinhentos conto e os dois aqui eu vou mostrar para os quinhentos também quinhentos reais os dois pode aí para ser dois machos também, né pode machos aí passando para cá vocês vão mais vocês vão mais vocês daqui também rapaz, vocês vão agitar com uma plateia grande de porca aí, né e aí vão mais estar com esses essa parte aí essa outra parte aqui é muito forte aí vocês vão mais tem aí, ó ele está fazendo uma seleção aí botando uns para ali outros para cá vocês vão mais você está selecionando aí, ó é então uns para lá outros para cá, né aí vocês vão mais muito bom dia vocês vão mais como é que choveu bem na sua região rapaz, quis chover mas não choveu ainda não agora aqui é a terra da chuva, né aqui já tem chovido bastante do graça até sobrenome de chover, né é, né subindo a serra, né mas já choveu e aí, olha aqui como é que está aqui os porca aí e aí paga uns de 200 para bastante aquele grande lá é macho, é é uma fêmea é uma fêmea, né 250 que é a leitor aquela leitor lá é de 100 reais tem de 80 reais tem leitor de 80 250 essa porca aqui, né é grande a bicha olha o tamanho dela aí ela já dá aí mais 30 quilos a bicha 250 reais aí os mais baratos e os mais caros aqui é de quanto, senhor? os mais baratos aqui é de 80 reais de quanto? de 100 mais barato é de 100, né leitor de 100 reais ali e de 80 leitor de 100 e de 80 e vai a... aí na faixa de 100 é quanto? 100 a 150, é senhor? é de 150 150 só a leitor aí que é maior que é 250, né que ela é grande, né a bicha grande já está no ponto de pegar aqui já, né essa bicha está no ponto de comer também, né ela dá quanto? dá 20 quilos ou mais? é 20 dá 20 quilos a bicha quanto foi o churrasco aí, ó é boa bicha, né e aqui diretamente da feira dos pocos da cidade de São Benito, pessoal mostrando aí os pocos para vocês aí aqui a saída aqui aqui fica a saída de São Benito vem de São Benito vai ser o tempo nublado aí choveu bastante ontem, né aí a saída de São Benito aqui para Lagoa o pessoal que estão lá vamos para São Benito e aqui sai para Lagoa daqui vai direto ali você está o poco à esquerda ali cerca da feira do gado aqui é bem pertinho 200 metros aqui para a feira do gado, né é isso aí 200, 300 metros e aqui a gente está mostrando aqui o poco aqui como é que está, né a venda aí o rapaz já quer vender o poco para o homem do pote ali, ó o homem está vendendo o pote não vai comprar pois é esse telefone aí que porra é, amanhã você está na Olindo, né é amanhã com Deus que nós estamos na Olindo pois é depois que começa o mesmo, ó é 92, 24, 60, 97 92, 24, 60, 97 aí você liga e faz um negócio bom aí para o seu Ribamar fala para o pessoal lá da cachoeira do Banco aí é aí o seu Joel vem acompanhar aqui uns porcos aqui do seu Ribamar aqui ou então na Olindo amanhã estou na Olindo, né e aqui pessoal a gente finaliza o vídeo aí mostrando que essa avenida hoje está muito movimentada a gente vem aqui da da região aqui do município do sítio aqui da cidade do São Menino e vindo aqui entrando para a cidade aí, ó bastante gente indo para a cidade aí fazer suas compras aí, né e é isso aí a gente finaliza o vídeo aqui desejando saúde e paz para todos, né se gostar do vídeo curta e compartilha com os amigos aí como é que está o movimento na vida aí, tá grande se inscreva no canal faça parte dessa família aqui tem sempre um vídeo diferente aqui para mostrar para vocês, tá certo diretamente da cidade de São Benito no estado do Ceará hoje é sábado aí 4 de dezembro de 2021 aí um abraço especial para todos e até o próximo vídeo se Deus quiser